Mergulho no silêncio para ouvir a voz do coração Saber se é loucura, miragem ou pura obsessão De onde vens, linda moça, quais ventos se trouxeram até aqui Quero estar com você dentro dos seus braços dormir Busquei no meu silêncio para ouvir a voz do coração Saber se é miragem, sonho ou pura ilusão De onde vens, linda moça, quais ventos se trouxeram Quero estar com você há muito tempo, te espero Olhe os astros não mentem, não guardam segredos Sintilandos desvendam mistérios enredos Transcendente fronteira, noturna luz da lua Meu amor se reflete em você, vejo sua alma no ar Mergulho no silêncio para ouvir a voz do coração Saber se é loucura, miragem ou pura obsessão De onde vens, linda moça, quais ventos se trouxeram até aqui Quero estar com você dentro dos seus braços dormir Olhe os astros não mentem, não guardam segredos Sintilandos desvendam mistérios enredos Transcendente fronteira, noturna luz da lua Meu amor se reflete em você, vejo sua alma no ar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau